Vamos passar ela então, Canando? Vamos lá passar aqui Tá, deixa eu só ver os cliques aqui, quantos são São quatro cliques Um, dois, três Ok? Passando Um, dois, três 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 Aí galera, uma prévia aí do meu CD que tá chegando aí logo mais Um abraço pra todo mundo aí, fique com Deus É nóis Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três